...central do governo federal das gestões do ano e do ano. Se estabelece no curso das gestões, destes, ganhando a cada vez novas ênfases e contornos, sem que o discurso do desenvolvimento tenha adquirido a mesma centralidade do período nacional desenvolvimentista. Ora se confunde com o estrito crescimento. Ora é sugerido como um conjunto de iniciativas governamentais, complementares e compatriotórias, convergentes e dispersas nos campos das políticas econômicas, sociais, internacionais e ambientais. É o caso do PAC, Minha Casa Minha Vida, Luz para o Foco, Milão de Cisternas, reposição do salário mínimo, transferência de venda, etc. Resultou daí. Crescimento econômico e impacto no período considerado, movimento de distribuição de renda, redução da pobreza e diminuição das desigualdades, mudanças que podem ser ao mesmo tempo consideradas modestas, se o parâmetro for um padrão histórico. E, contastante, se o parâmetro for um padrão histórico, não se engano. Alguns temas bem no evidência nos debates políticos e acadêmicos. Crescimento como resultado de políticas econômicas e sociais que favorecem a distribuição de renda e o combate à pobreza. Muito bem. Investimentos em infraestrutura, energia, transporte, mineração, saneamento, como base no crescimento e no desenvolvimento. É outra ideia. Crescimento e sustentabilidade ambiental. Participação social e política. Gestão institucional de conflitos e desenvolvimento. Por exemplo, como é o caso do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conferências ministeriais, conselhos de gestão, empresas públicas, TACs, etc. Crescimento, competitividade, controle dos gastos públicos, produtividade no trabalho, lucratividade e custo do trabalho. Nesse contexto, racionalidades diversas escutam a legitimidade social, suscitam posicionamentos, mobilizam e constituem atores, produzem conflitos e composições. Associnando em termos de tipos ideais, talvez possamos realçar as seguintes racionalidades como mais importantes nesse debate. Sob a primazia de princípios como eficiência, quantitividade e competitividade, identifica-se desenvolvimento com crescimento. E se estrutura um argumento em torno das virtudes do mercado em contrato com as ineficiências do Estado e da prioridade das instituições econômicas e associações. Destacam-se aqui agentes empresariais, economistas do mainstream, tecnocratas, etc. Segundo campo de ideias. Sob a evidência dos discursos no combate à pobreza, distribuição de renda e diminuição das desigualdades, ganha relevância os princípios da equidade, igualdade e distribuição. O argumento se estrutura em termos da necessidade do Estado assumir um duplo papel de indultor de crescimento, dimensão econômica, e promotor do desenvolvimento, dimensão social. O Estado é posicionado, neste caso, entre a sociedade e o mercado. Terceiro campo. Sob a referência do respeito ao meio ambiente, elege o princípio da sustentabilidade. O argumento se articula em favor da preservação da fauna e da clora e, sob esse critério, da reorientação das estratégias de investimentos públicos e primários. Um desdobramento radical, neste caso, é a bandeira que é no texto de crescimento. Ganha peso nesse tema os agentes sociais não governamentais e não empresariais, especialmente ONGs e ativistas ambientais. As disputas se estabelecem entre, em uma mão, os compromissos arrancados junto aos agentes governamentais e empresariais. E, na outra, as estratégias destas, entre compromissos e pura justificação. Um quarto campo, sobre esforços de instituição e formas de organização popular e sindical, e de pressão, por parte destas, sobre os agentes econômicos e políticos, mais centralmente estratégicos, entre empresas e Estados, coloca-se em evidência os princípios da participação e controle social. O argumento se estrutura em torno dos direitos de cidadania, sociais e políticos, quando se propõe uma agenda reivindicativa, mas pode produzir uma ressignificação da ideia e das possibilidades de desenvolvimento, quando se propõe uma agenda ressignificante e propositiva. Venha peso nesse tema o lugar e possibilidades dos movimentos populares e sindicais, frente ao mercado e ao Estado, de constituir um contraponto à privazia da lógica do primeiro, do mercado, e de construir, influenciando o Estado, formas eficazes de regulação social. Desse modo, propomos, como contribuição ao debate em curso, uma abordagem sociológica sobre desenvolvimento, entendido como construção social, na qual se evidenciam atores agindo sobre o peso dos condicionamentos sociais históricos, entretanto, em um jogo aberto a disputas, no qual os conflitos cumprem um papel central na produção de deslocamentos e reajustamentos permanentes das ordens sociais. Atores históricos e socialmente constituídos se movem sobre referenciais prático-discursivos, racionalidades, diversos, capazes de gerar associações com condições, mas também divergências e sexuais. É o que nos aproxima, sem, no entanto, implicar filiações de abordagem como as legionais, de erva e de sanidade. Ou seja, analisar as possibilidades sociais do desenvolvimento supõe orientar a perspectiva de abordagem para além dos referenciais da equidade e da sustentabilidade, como contrapontos à primazia da ideia de eficiência. Requer uma atenção especial para a participação social, envolvendo desde a emergência de conflitos as formas de seu reconhecimento público. Coloca em realça a análise das possibilidades de construção no país de um projeto de desenvolvimento com distribuição de venda e participação social. Foca em um aspecto do processo recente que aponta ganhos sociais, ao mesmo tempo que indica a necessidade de mudanças mais estruturais, assim como realça um impasse político. Os segmentos beneficiados com os ganhos sociais dos atuais políticos de desenvolvimento não têm se constituído em base social e política para ir além das mudanças que estão em curso. Político que ocorre, o contrário. Quanto a isso, orientando-se por tal perspectiva de abordagem, nós defendemos um lugar central ao tema do trabalho. É assim que propomos uma reflexão reportada reciprocamente. Em uma mão, tratar da problemática atual do trabalho nos remete ao debate sobre desenvolvimento e suas possibilidades. Na outra mão, abordar o tema do desenvolvimento sob um referencial crítico que não pode deixar conduzir ao debate sobre o trabalho. Tanto além de no trabalho, permitem uma entrada privilegiada em termos do debate sobre desenvolvimento, em quaisquer dos construtos práticos possíveis, referidos prioritariamente à eficiência, repriedade, sustentabilidade, participação, como indicam um importante erro de articulação, tenso e problemático, evidentemente, entre eles. Surgiram como perspectiva da centralidade do trabalho. Surgiram como perspectiva de abordagem sobre o desenvolvimento. Reforçar a atenção e o ângulo da dimensão social. Tomar os conflitos sociais como foco de abordagem e como perspectiva a partir da qual se observa e problematiza as dinâmicas sociais. Priorizar a ótica dos conflitos do trabalho, suas formas de emergência e seus processos de reconhecimento público e institucionalização e suas implicações em termos dos construtos para os discursivos que vestem sobre o tema do desenvolvimento. Como reabora as referências da eficiência, propriedade, sustentabilidade e participação e seus modos de composição. Um segundo conjunto de pontos para o debate é a questão atual do desenvolvimento pela ótica do trabalho. Um ponto de referência amplamente reconhecido no campo da abordagem da sociologia do trabalho é o que nos encontramos sob uma tendência mundial e já de longa duração no sentido da flexibilização das relações de trabalho associada a processos de precarização, terceirização, heterogeneização, informalização, etc. Um movimento mais recente, mais restrito, restritamente localizado e ao que nos dedica, vacilante, incapaz de esforçar no ponto a ponto, claro, a grande pressão flexibilizadora da relação de trabalho, se estabeleceu em alguns países da América Latina assentado na retomada de um agente discurso centrado na ideia do desenvolvimento da regulação pública do trabalho. No Brasil, tivemos a retomada do crescimento do nome e melhora dos indicadores do mercado de trabalho, a criação do emprego formal, a recuperação do poder de compra dentro da renda do trabalho, a ativação, reativação de instrumentos funcionários de regulação do trabalho, etc, etc. Não vou, não quero isso. Entretanto, esse conjunto de iniciativas, primeiro, não produziu mudanças de alcance mais estrutural que fossem capazes de superar a condição histórica do trabalho precário e a frágil estruturação e regulação pública do mercado de trabalho, sobretudo agora, com uma persistente queda no desempenho econômico, começam a surgir seus efeitos sobre o mercado de trabalho. Segundo, não foi capaz de estabelecer um contraponto às mudanças na organização da produção que vinham sendo e continuam a ser operadas mundialmente, no sentido da flexibilização. Terceiro, nem esteve associado a assunção ao centro da cena política do protagonismo dos trabalhadores e dos seus organizações de representação social e política. Ao contrário, se estabeleceu sobre o protagonismo do grupo. Assim, em meio à recomposição dos indicadores do mercado de trabalho, que frearam e reverteram em parte a onda precarizante das relações de trabalho, persistiram e agora ressurgiram com mais força as pressões flexibilizadoras, ao mesmo tempo em que o tema do desenvolvimento e as possibilidades de suas dimensões social, ambiental e política não foi reposicionado na agenda pública do país sob a perspectiva das organizações sindicais e populares. Tudo isso coloca desafios atuais aos temas da regulação pública do mercado de trabalho, das políticas sociais vis-à-vis as políticas econômicas vis-à-vis as políticas ambientais, das formas de mobilização e de organização das classes populares e demais segmentos sociais sob alternizados. Os esforços de associação entre processos de desenvolvimento e grandes sociais desafiam os atores referenciados nos princípios da equidade, sustentabilidade e participação a irem além de uma simples reafinação de recursos políticos e institucionais forjados em contextos colocam um particular conjunto de desafios ao sindicalismo que na era Lula e Dilma consolida sua eficácia institucional capacidade de negociação coletiva e de participação institucional mas não recupera o protagonismo político que foi capaz de exercer nos anos 80, por exemplo, os tais desafios reinventar-se como espaço por excelência de mediação e agenciamento das demandas dos trabalhadores associação entre essas e outras demandas e proposições sociais e ambientais torná-se capaz de associar politicamente o tema do desenvolvimento com proposições de regulação pública do mercado distribuição de renda e redistribuição de riqueza sustentabilidade ambiental e participação em controles sociais cidadania direito dos outros atendimento um último terceiro e último conjunto de pontos do debate desenvolvimento de territórios e conflitos do trabalho uma situação especial no que concerne a agenda de desenvolvimento e suas implicações econômicas sociais ambientais culturais e políticas diz respeito aos grandes projetos de infraestrutura e produtivos assim como outras formas de concentração territorial de investimentos públicos e privados e de aglomeração produtiva o caráter especial dessas configurações relaciona-se entre outros aspectos um a grandes modificações dos padrões produtivos dois a fortes conexões com cadeias produtivas globalizadas três a grandes impactos sociais e ambientais quatro a geração de mobilidades espaciais e sociais quinto a explosão de conflitos sociais de grandes proporções sexto a constituição de novos atores e de novos arranjos institucionais e por último a conformação de novos padrões de relações de trabalho de outra parte mesmo sob forma de enclaves as implicações socioeconômicas e tais configurações não podem do ponto de vista analítico ser associadas de contextos mais amplos especialmente da conjunção de políticas econômicas e sociais nacionais assim como das influências internacionais nesse contexto nesses contextos nessas configurações as dinâmicas sociais do trabalho se encontram sob pressões prático-discursivas referidas das ideias de eficiência econômica competitividade produtiva produtividade do trabalho rentabilidade do capital assim como sobre os efeitos das ações distributivas dos agentes estatais e sociais e das ressignificações produzidas pelos agentes sociais contadores das referências da sustentabilidade da equidade da participação especialmente no que consegue aos grandes projetos uma característica distintiva das obras do pacto tão associadas por sua vez a nova agenda desse movimento grande destaque a constituição de complexos atlânticos institucionais vem por exemplo Alexandre Comini e Roberto Pires no livro que foi recentemente publicado pelo IPER os quais articulam agentes públicos privados internacionais e nacionais e com menor peso locais das áreas financeiras e do mundo excluindo os agentes sociais estatais mais centralmente referidos às demandas por equidade sustentabilidade e participação é o que dá em seja aos conflitos sociais trabalhistas e ambientais que vem marcando esse desemprego tais territórios no entanto encontram-se povoados por outros agentes institucionais os quais mesmo estando fora daqueles arranjos podem constituir ações mais ou menos diretamente orientadas para nos referidos empreendimentos são exemplos significados organizações religiosas ONGs ministério público ministério público do trabalho instâncias do poder judiciário instituições governamentais por exemplo das áreas ambiental trabalhista social movimentos sociais indígenas barragens ribeirinhos comunidades nacionais ou seja além desses arranjos especialmente constituídos para propiciar condições de governança legalidade e legitimidade ao empreendimento tais territórios já contam conforme as institucionais diversas mais ou menos estabelecidas e consolidadas mais ou menos conectadas com configurações institucionais nacionais e internacionais considere-se contudo que por condições várias distância dos grandes centros urbanos presença de práticas econômicas informais frágil presença do Estado nas diversas áreas do cotidiano das populações locais chegada de grandes contingentes de novos e grandes entre outras do ponto de vista da institucionalização da vida social é possível distinguir-se pelo menos duas grandes zonas uma de alta densidade institucional e outra de baixa densidade institucional com subzona se aproximando de uma condição quase que em frente dos grandes os conflitos sociais ambientais trabalhistas que tem acompanhado históricos dessas intervenções assim territorializadas em muitas de suas manifestações se revelam explosivos espontâneos dotados de poucos suportes institucionais flagrantes quanto a isso foram os casos das duas ondas de conflitos de trabalhadores da construção civil já citada aqui com o Maurício ocorridas em grandes obras do PAC em 2011 e 2012 ver por exemplo artigos de nossa autoria sobre as lideranças religiosas de Antônio e a construção da vida da vida do Rio Lima que dá para o fim do que isso faz situações como essas colocam em evidência quando o assunto é trabalho e desenvolvimento os processos de institucionalização associados aos conflitos do trabalho nesse particular as ondas de protesto de 2011 e 2012 realçaram de um lado as dificuldades das organizações sindicais em se afirmarem como mediadoras e agenciadoras das demandas dos trabalhadores e de outro e associadas a essas as dificuldades de afirmação em um contexto favorável econômico e econômico e econômico e econômico e econômico